Música Não temos nem palavras para dizer a importância desse grande momento que estamos aqui hoje. Temos a felicidade de estar entregando para a nossa comunidade, para os nossos alunos. Aqui Olinda é considerado o berço de cultura e eu tenho certeza que esta obra que nós estamos entregando hoje para os nossos alunos e para a nossa população só vem fortalecer a nossa educação. Hoje o farol aqui, que na verdade é um farol, uma luz que se ilumina sobre a Baixada, sobre os jovens, sobre as esperanças dessa juventude olindense e Baixadeira, no sentido de poder construir futuros e sonhos capitaneados pela prefeita, pelo governador Flávio Dino, pelo secretário Felipe Camarão, do qual eu como Baixadeiro só tenho a agradecer. Música Música